Fala, meu povo! Foi mal. O Panda falou, gente... Gente não, Cris. Sou eu, né? Que é gente também. Costuma ser gente. Até ontem era. Ele falou, não grava agora não. Vamos fazer o sanduichinho primeiro. É que eu acabo gravando, fala pra caraca e não como, entendeu? Primeiro, eu queria responder um comentário que eu recebi na semana passada nesses vídeos de Bom Dia. De uma pessoa que falou assim, Cris, você fica linda de cabelo solto. Por que você não faz esses vídeos de reflexão com cabelo solto também? Sempre. Do jeito que eu acho que você tem que ficar linda. Não, não é nem isso, tadinho. Eu gostei do elogio. Obrigada. Mas, quando a gente faz live e vídeo lá no escritório, a gente tá com o ar-condicionado ligado. Então eu consigo passar uma base no rosto, passar um negócio, deixar meu cabelo solto, ficar apresentável. Quando a gente faz aquilo lá e fora, é a realidade.rj. Ou seja, 40 graus pra começar o dia. Rio de Janeiro é assim, gente. Aqui, onde a gente mora, a umidade relativa do ar é de 96%. Se eu fechar o olho, cai água. É isso, assim, de tão úmido que é. Então não dá pra ficar com o cabelo solto o tempo todo, porque é calor, né? Mas eu não vim falar disso, eu só queria responder esse comentário e queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente através do vídeo que a gente postou no sábado na visita que a gente fez lá, a mãe do panda. Foi... Nossa, tem uma mariposa ali na parede, tá vendo? Tô. Tô com um susto agora. Foi, sei lá, re... Re... Energizar. Reenergizar. Eu tava com rejuvenescer... Rejuvenescer. Que pode ser também. Enfim, vocês entenderam, foi incrível. E além disso, queria agradecer a todo mundo, óbvio, que comentou e acompanhou e esteve com a gente nessa jornada. Muito bem, né? E além disso, queria dizer que ontem saiu um vídeo aqui no canal falando sobre After Sun, que é... Opa! Uma dorrada? Pulou? É... Que é um dos filmes, inclusive, que a gente assistiu. O que que foi? Eu gosto de quando tu faz essa vozinha de apresentador. Narrador aleatório. Apresentador de supermercado, sério. É isso. É... Um dos filmes que a gente... O patrão enlouqueceu. A gente assistiu por recomendação de vocês, inclusive. Uma galera lá no Instagram falou muito pra gente assistir. After Sun. Tá na Mubi. O vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não tem spoiler. E a gente fala, basicamente, sobre nossas emoções com os nossos pais e tal. Então, recomendo que vocês assistam. Tá muito legal. E talvez seja aí um... Que seja você também um compliter. Um compliter. E talvez isso seja aí um trampolim pra você dar play em After Sun. Nossa. Que é um filme, assim, que vale demais. Que foi indicada melhor ator do Oscar, tá bom? Isso, Palmers Call, Deus maravilhoso. Ele é muito bom, cara. Mas o que eu queria falar pra vocês hoje é relacionado, na verdade, a... Eu esqueci. O que que eu queria falar? Falei tanto agora, enrolei tanto, que eu esqueci. Isso acontece muito, tá? Bem-vindo à minha vida. É isso. Eu esqueci. Eu cheguei aqui com uma ideia. Eu vou ficar falando aqui com vocês até... Não, mas o legal é que ideias naturalmente se transformam. Ah, lembrei. Obrigada. É sempre assim que mantém. Faz 12 anos que a nossa vida é assim. Eu esqueço, ele fala uma frase, eu lembro. A necessidade de cortar o que eu falei é maior do que tudo. Eu ia dar... Ai, Deus. O marido reclamando. Seu marido reclama também de tudo? Chato, né? Vai esquecer de novo. Enfim. Ontem, eu fiz um desabafo lá no Instagram, nos stories, sobre o mercado de trabalho. Sim. E eu recebi alguns inboxes falando sobre o meu cabelo. Obrigada. As pessoas estão realmente fixadas no meu cabelo essa semana. E sobre como que é interessante ver esse outro lado da criação de conteúdo. Eu queria muito desmistificar isso com vocês, tirando o band-aid assim de uma forma que não machuque muito. Mas não é todo criador de conteúdo que tem uma rede de apoio profissional muito boa. Não é. Da mesma forma que não é toda empresa que tem uma rede também de investidores e de trabalhadores que seja muito bom. Caraca, quase queimei meu dedo aqui. E por que que eu tô falando isso, né? Referente às empresas e a esse grupo, esses profissionais de suporte e apoio que fazem muita diferença. Porque a gente trabalha nesse mercado de criação de conteúdo há 12 anos. e a gente faz parte de uma primeira onda que começou lá entre os anos de 2010 e 2011 que era a onda dos blogs e a gente viu muitas ondas de criação de conteúdo acontecerem. A gente viu, por exemplo, o ápice dos criadores de conteúdo de gastronomia que aconteceu ali entre 2013 e 2014 mais ou menos. eram eles que bombavam muito naquela época. Depois a gente viu e as blogueiras de moda vêm numa constância, tá? Moda e beleza nunca deixaram de ser hype. Tiveram os blogueiros que fizeram muito podcast em áudio. Muito podcast em áudio. Aí vieram a galera dos vídeos, a galera do desafio, lembra? Isso, muita gente fazendo desafio na internet. Depois a gente teve um super pico da galera de tecnologia ali 2015, 2016, 2017. Foi um pico assim que durou até um tempinho porque muitas marcas chegaram no Brasil e fizeram, alavancaram realmente essa galera. Por que eu estou falando isso, desse histórico? Porque na internet muita coisa sobre conteúdo, sobre quem está na ponta criando conteúdo muda o tempo todo. Mas tem uma constante que não muda, que é o formato, o modelo de negócio exploratório da criação de conteúdo. E esse modelo de negócio exploratório acontece com todos os nichos. Sempre vai ter alguém que vai chegar perto de você querendo fazer o seu comercial, querendo ser a pessoa que vai te alavancar e te apresentar para o mercado, mas na verdade ela não quer isso. Ela só percebeu que você ganha dinheiro com as suas ações, com as suas publicidades, com o seu trabalho. Você é uma oportunidade de negócio. E eles querem comer um pedaço desse seu dinheiro que você ganha. Pronto. É isso. Esse é o objetivo de qualquer agência e qualquer pessoa da área comercial que chega perto de você. Da mesma forma que o mercado ele explora hypes. Aí o mercado de marcas, clientes em potencial, né? Eles exploram hypes e a internet é um ambiente profissional de ondas muito curtas. As ondas não duram muito. Você não tem pessoas assim com uma longevidade de criação de conteúdo se ela não se reinventa. Exato. Porque aquilo, né? Tem blogueiras, por exemplo, tipo a gente, a gente chegou no mundo dos blogs em 2011. A gente está aqui em 2023 fazendo conteúdo ainda. Tem 12 anos que a gente cria conteúdo. Quantas vezes a gente já se reinventou? Pessoas como Lia Camargo, por exemplo, que começou com Moda e Beleza, passou por estilo de vida, maternidade, foi se reinventando. Chata de Galocha, Alu Ferreira, que também fez uma longa carreira desde o início da era dos blogs. Moda, beleza, estilo de vida, gastronomia, opinião, viagem, maternidade. Foi se reinventando ao longo do tempo. Bruna Vieira, que no meio do caminho de fazer um blog de opinião sobre a própria experiência dela como adolescente, ali depois dos 15, ela foi se reinventando, se tornando escritora, criou vários tipos de conteúdos diferentes e foi se sustentando ao longo dessa vida, dessa jornada de criação de conteúdo. Vários criadores de conteúdo conseguiram transformar seus negócios e seu estilo de vida numa carreira porque se reinventaram constantemente, porque entregaram uma criatividade da criação de conteúdo dentro do seu nicho, perdendo e ganhando admiradores, seguidores, seja como vocês quiserem chamar, mas trocando muito esse elenco de espectadores o tempo inteiro. Porque às vezes você se identifica com uma pessoa até um determinado ponto e depois você fala, não curto mais essa pessoa, não faz mais sentido com o meu novo estilo de vida. E aí você larga essa pessoa e segue para outra. Só que essa constante exploratória é o que eu acho e aí 100% opinativo, 0% embasado em estatísticas de mercado ou estudos e análises, 100% baseado na nossa experiência pessoal, tá? Esses profissionais antiéticos que vieram de um mercado talvez pronto já de publicidade do marketing brasileiro, eles estão minando esse mercado da criação de conteúdo no Brasil. É impressionante como é difícil hoje você conseguir ter uma prestação de serviço saudável para criador de conteúdo. Quando você tem um site de entretenimento, por exemplo, e você entra em contato com um desenvolvedor de sites querendo resolver um problema no seu site, um problema que ele está apresentando, a primeira coisa que esse desenvolvedor pensa é é um nerd em potencial isso é o que eles pensam da gente, tá? É um nerd em potencial que se está me pedindo ajuda é porque não tem conhecimento. Se não tem conhecimento oportunidade de exploração. E aí eles não querem te ajudar, eles querem criar uma fonte interminável de renda pensando que você é uma pessoa multimilionária porque você cria conteúdo na internet. Lembrando, nem todo mundo é GK, nem todo mundo é Lucas Rangel, nem todo mundo é blogueiro de luxo. Inclusive, quem é blogueiro de luxo, criador de conteúdo de luxo, coloca no seu perfil criador de conteúdo de luxo. Sim, existe esse nicho. As pessoas que consomem itens e experienciam a vida de uma forma luxuosa. E isso que a gente está passando agora, esse mercado de criação de conteúdo, de estar se sentindo, e eu falei isso ontem no Instagram, num campo forçado de trabalho exploratório. É como se a gente não conseguisse mais dar um passo sem gastar muito dinheiro, sem ter que competir de uma forma grotesca e extremamente visceral com outros criadores de conteúdo. É você entrar em contato com uma empresa, por exemplo, um streaming, um estúdio, qualquer coisa assim, é você entrar em contato com as empresas tentando criar conteúdo, tentando fomentar a sua rede de criação, não necessariamente ficar investindo em publicidade, permuta, não é sobre isso, é sobre relacionamento, é sobre você ter um estilo de vida que conversa com uma empresa e você se aproxima dessa empresa falando assim, olha, meu estilo de vida conversa com a sua empresa, eu entendo a sua mensagem, eu aplico a sua mensagem e eu todo dia converso com o meu público sobre a sua mensagem, organicamente, vamos criar um relacionamento e a empresa te coloca automaticamente num ringue em que você precisa disputar o que é o seu estilo de vida, você precisa disputar relevância do seu estilo de vida, você precisa convencer um grupo de pessoas engravatadas ou de saltos altos, porque não são apenas homens que tratam de uma forma extremamente quadrada o mercado de trabalho que usa-se esse termo do engravatado, mas mulheres estão ali junto também, não é, não é, não é, não é legal, não é legal que está sendo feito no mercado de trabalho e eu lembro que em 2010, mais ou menos, 2011, quando eu decidi criar o blog e depois veio esse objetivo de tornar ele a minha empresa, o meu negócio, a primeira coisa que eu falei com o Panda quando a gente oficializou o que era um negócio foi, a gente não quer ser no mercado uma empresa como as empresas que a gente está trabalhando aqui, a gente não quer ser antiético, a gente não quer ser viciado em lucro, a gente não quer tomar decisões baseadas em dinheiro apenas, apenas, porque toda empresa precisa pensar no dinheiro, mas você não precisa pensar só no dinheiro e essa reflexão dessas últimas semanas que a gente tem enfrentado grandes dificuldades no nosso mercado seja com essa área de desenvolvimento do site, na área comercial que está dificílimo de encontrar alguém ético o suficiente para te atender e para trabalhar com você, olhando o mercado como ele está de fato e quem eles estão escolhendo para continuar ganhando dinheiro e o que significa relevância, o que significa comunidade essas discussões que estão na internet o tempo todo olhando para tudo isso que eu estou acompanhando aí nas últimas semanas e puxando até a fala do Ted Sarandos que é o CEO da Netflix que ele falou assim a gente nunca cancelou uma série de sucesso a gente cancela séries que não vão bem e aí a gente entende o que é sucesso para a Netflix sucesso é dinheiro é alcance é conversão é apenas isso ai, mas e esse fandom apaixonado tanto faz tanto faz e é impressionante quando você olha para todo o mercado e vê que está todo mundo assim e você reflete sobre como estava o mercado antes da internet como que a bolha da internet trouxe essa esperança do pequeno empreendedor da pessoa que consegue fazer brigadeiro lá no interior de não sei aonde tem uma menina que eu comecei a acompanhar na pandemia e ela fazia brigadeiro ela é nordestina não sei exatamente de qual estado ela é mas ela fazia brigadeiro micro empreendedora e tudo mais e agora recentemente eu vi que ela fechou o negócio dela e ela se mudou para São Paulo porque ela virou influencer e é engraçado isso a gente vai perdendo e quando eu falo a gente é porque eu sou criadora de conteúdo mas a gente vai perdendo essa conexão com aquilo que motivou a gente a se tornar criador de conteúdo porque o mercado força o mercado força teve uma pessoa que nos atendeu comercialmente durante alguns anos que ano passado em agosto assim mais ou menos a gente teve uma reunião e eu lembro de falar assim na reunião eu queria muito entender o que o mercado espera do criador de conteúdo porque a gente chegou num teto de alcance no Instagram por exemplo como coxinha nerd na época ainda e a pessoa me falou assim honestamente você tem que dançar aparecer vejam as meninas que estão fazendo sucesso agora no Instagram todas aparecem esteticamente assim não adianta mais você querer acrescentar valor você precisa fazer o que o mercado manda e aí eu falei vou ficar no teto então não tem como muito eu mudar porque eu não vou me dobrar a um hype que está acontecendo que isso não é me transformar de acordo com o mercado isso é me agredir né isso é é ser transformado é ser transformado é eu não querer fazer é o Pinóquio virando burro porque ele acreditou entendeu ele acreditou que ser criança era mais maneiro e aí ele virou burro aí isso assim é o que eu sinto quando falam isso pra mim sabe então não vai acontecer gente é uma coisa assim podem ser mercenários de mercado não vai acontecer por esse caminho por esse caminho eu vou me transformar quando eu quiser e quando eu sentir que chegou a hora uma coisa é Pinóquio virando burro outra coisa é Lagarta virando borboleta são duas transformações completamente diferentes uma porque a pessoa acreditou numa mentira e acabou sendo forçado aquilo a outra porque chegou a hora de evoluir e se transformar são duas formas diferentes de você se adequar então a minha mensagem pra vocês hoje a minha reflexão que eu quero trazer é se em algum momento alguém disser pra você que você tem que fazer alguma coisa porque é o melhor pra você para um minuto e pensa se você tá sendo Pinóquio ou Lagarta se você tiver a sensação de Pinóquio de que você tá acreditando numa coisa que parece ser incrível mas que você tá um pouquinho um por cento desconfiado que não dependa de você só né pra evoluir é não vai não se transforme se transforme apenas quando você tiver no status de Lagarta pra Borboleta porque é triste é triste demais o que estão fazendo com as pessoas é triste demais o efeito humanada de criação de conteúdo é triste ver as pessoas acreditando que precisam fazer alguma coisa para ter sucesso pra ganhar milhões não é mais assim não é mais assim de verdade a criação de conteúdo não cria um influenciador barra criador de conteúdo super milionário por dia não é assim que funciona não acredite nessas nessas cantadas que a internet dá porque não é assim que funciona mesmo e isso se aplica tudo na vida né relacionamento trabalho família viagem qualquer decisão que você for tomar Pinóquio ou Lagarta aí você vai saber se está tomando a decisão certa ou não comenta aqui se você já passou por alguma situação parecida e se você sente que a internet virou esse mercado descartável em que a gente troca de hype como troca de roupa em que a gente muda o foco da nossa opinião e do que a gente está vendo na timeline como muda de roupa também beijos e tenha uma ótima semana tchau